Você sabe colar fita de borda no MDF? Se você tem interesse nesse assunto e gosta de marcenaria, fica comigo nesse vídeo, que se você não sabe, você vai sair dele sabendo. O meu nome é Gustavo Falcão e você tá no canal Design Oficina. Hoje eu vou te ensinar a aplicar fita de borda no MDF. Mas antes eu vou dar alguns dados e curiosidades aqui da fita de borda. Bom, a fita de borda serve pra dar acabamento no nosso MDF. Quando a gente compra o MDF, a gente pode escolher ele cru ou então com revestimento melanínio, como eu já falei nesse vídeo aqui de tipos de MDF. Quando o MDF vem com esse revestimento melanínico, ele já tem o acabamento dele na face pronto. Ele já tem aquela camada que pode ser com uma cor, ou pode imitar madeira, pode imitar metal, pedra, tecido. Tem uma diversidade enorme. Mas o que interessa pra gente é que a face dele já tá pronta, mas o topo não. A gente vai comprar a chapa bruta, vai cortar as peças, mas a gente tem que fazer o acabamento no topo. E pra isso que serve a fita de borda. A fita de borda vem em rolo e o padrão dela segue o padrão da placa. Se você compra uma placa com determinado amadeirado, pode ter certeza que vai ter a fita de borda correspondente pra aquela placa. É claro, senão não adianta você ter a placa amadeirada se você não tem como fazer o acabamento. E esses rolos de fita de borda vêm em comprimentos que variam de 25 a 100 metros. A largura dessas fitas vai de 19 milímetros até onde eu já vi 100 milímetros. As mais comuns são 22, que servem pra MDF de 15 milímetros e de 18, e a de 45, que vai servir pro móvel quando você duplica o MDF de 18, por exemplo, que vai ficar com 36 pra fazer uma borda dupla. Eu já fiz um banco aqui de MDF no canal, que vou deixar aqui no card também, que ele tinha uma borda dupla, vocês podem ver lá. Eu usei a fita de borda, se eu não me engano, era de 45. E pra terminar, a espessura dessas fitas. Elas variam de 0.4 milímetros, que é a mais comum hoje em dia, até 2 ou 3 milímetros, se eu não me engano. Eu já usei muito a de 2 milímetros quando eu trabalhava numa fábrica de móveis. Ela dá uma resistência maior, porque ela é mais grossa, mas ela fica muito mais perceptível, né? Como a espessura dela é mais grossa, a espessura é maior, ela é muito mais perceptível. Então ela fica um pouco com aquela cara de móvel de escritório, sabe? Não é muito bonita. Hoje em dia as fitas são mais finas, né? Eu já vi fitas bem mais largas de 0.4 milímetros. Eu indico, é bem mais legal, fica quase imperceptível e dá um acabamento bem melhor pro seu móvel. Como vocês já perceberam nessa coisa da largura da fita, a sua fita vai ser cortada ou vai ser comprada sempre um pouco maior do que o topo do seu MDF. Tanto em largura, quanto em comprimento. No caso, comprimento, você vai cortar no comprimento e a largura você vai comprar na determinada largura. Como eu já falei, se você trabalha com MDF de 18, você vai comprar uma fita de 22 milímetros pra você ter uma margenzinha ali pra depois você refilar e o seu MDF ficar bem acabado, bonitinho, certinho, sem nenhuma parte descoberta. Agora vamos entrar nos processos, né? Fazer o passo a passo de como colar a fita de bordo. Então a primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu rolo e cortar as fitas no tamanho certo. Por exemplo, vamos facilitar aqui. Eu tenho uma prateleira de 1 metro por 50 centímetros. Eu vou cortar duas fitas, né? Uma pra cada topo do comprimento. Então duas fitas de 1 metro e 3 centímetros e duas fitas de 53 centímetros, né? 3 centímetros maior, como a gente falou. E cobrindo todos os quatro lados dessa prateleira, digamos assim. A segunda coisa, então, é aplicar cola de contato. Você vai aplicar tanto na sua fita quanto no seu MDF. Com o seguinte detalhe, no MDF você vai aplicar pelo menos duas vezes a sua cola de contato. Por quê? O MDF é muito poroso e ele vai chupar a sua cola de contato. Na primeira demão, a gente fala que é só pra selar. Então você vai fazer uma espécie de selagem com a própria cola de contato nessa primeira demão. Quando secar, daí uns 20 minutos pelo menos, depois você vem e passa essa segunda demão. O importante é o seguinte, você não pode botar muita cola de contato no topo do MDF. Você tem que passar porções ralas, digamos assim, né? Você não pode aplicar muita cola, deixar muita cola. Porque senão, essa cola vai fazer um volume, né? Ela vai fazer um volume de qualquer maneira. E esse volume tem que ser pequeno. Pode parecer besteira, mas depois que você cola e faz o acabamento, se o seu MDF for branco e a fita for branca, e você deixar uma cola muito grossa, vai ficar uma linhazinha preta, uma linhazinha escura ali, é feio pra caramba, tá? Então, bota pouquinha cola de contato no topo do MDF e na fita também, pra quando você colar ela ficar praticamente imperceptível. Bom, e aqui que tá o pulo do gato. Como é que você vai aplicar a sua cola de contato tanto no topo quanto na fita? Você tem duas formas de fazer isso. Uma delas é com uma espátula dentada. A espátula dentada se usa muito pra passar cola de contato em qualquer coisa, né? Na face de um MDF, por exemplo, numa fórmica, quando você quer colar, numa folha de madeira também. Então, esses acabamentos que vão com a madeira, usam cola de contato, a gente usa, sim, uma espátula dentada. Essa espátula favorece você espalhar a sua cola e deixar rastros de cola, porque a cola de contato é importante que você deixe alguma coisa. Você não pode deixar embebida, então a espátula dentada favorece a você vir homogenizando essa distribuição da cola, digamos assim, não é? Quando você tem um MDF que não é duplicado, por exemplo, MDF de 15 ou de 18, com espátula dentada, você vai ter bastante dificuldade de aplicar a sua fita de borda, porque você vai começar a sujar muito a face, isso não é muito bom, você uma hora vai ter que limpar isso e, confia em mim, não é legal limpar a cola de contato. Então, é melhor que a gente não suje. Do mesmo jeito, vai na fita de borda. Uma fita de 22 milímetros, pra você aplicar com uma espátula, você até consegue, mas, primeiro, você tem que ser bastante habilidoso pra não sujar tudo, né? Não ficar sujando as bordas da fita, as bordas do MDF. E a outra coisa é que você vai demorar um pouquinho mais. Então, o que é o melhor, na minha opinião, pra você aplicar a sua cola de contato, tanto na fita quanto no MDF? GIGs. E o que são GIGs? GIGs são acessórios de marcenaria, acessórios feitos por nós mesmos. Eu vou mostrar pra vocês aqui dois GIGs. Um GIG que eu fiz pra aplicar a cola na fita de borda e outro GIG que eu fiz pra aplicar direto no topo do MDF. Esses dois GIGs são feitos da seguinte forma. Eu tenho uma garrafinha de Coca-Cola que eu boto a minha cola de contato ali dentro e deixo ela fechada, pra cola ficar preservada ali direitinho. Quando eu vou aplicar a cola, eu abro minha garrafa e rosqueio essa garrafa no próprio GIG. Esses GIGs têm um encaixe de tampa de garrafa PET e eu consigo rosquear ali e fazer ele funcionar direto com a garrafa. Então, é muito prático esse reservatório. Você não tem que ficar pegando cola da lata nem nada que vá fazer essa sujeirada, né? Bom, depois de aplicada a cola, você vai esperar mais ou menos uns 30 minutos pra essa cola secar. Às vezes eu espero mais, às vezes eu espero menos. Depende do dia. Se o dia estiver muito quente, a cola seca mais rápido. Mas é importante que a cola, você bote o dedo nela assim e ela não esteja esticando, ela não esteja colando no seu dedo. Ela tem que estar com aspecto de seca mesmo. Parece que ela não vai mais colar, mas ela vai. Quando uma cola de contato bem seca entra em contato com a outra, cola mesmo. É assim que ela é feita. Então, você não tem que colar ela com ela ainda úmida. Espera secar e cola, beleza? Então, faz a união da fita de borda com a tupo do MDF se atentando em distribuir bem a sua fita de borda. Porque você vai precisar de margem tanto nas laterais quanto nas pontas, né? Nas pontas é menos importante. Você vai conseguir acertar com mais facilidade. Mas nas laterais, se a sua peça for grande, é importante você colar o inicio dela e vir passando, conferindo toda essa fita de borda. Se for preciso, você pode usar o macetinho que eu já expliquei aqui no canal para colar a folha em uma peça bem grande, né? A folha de madeira. Você pode usar o mesmo macete, que é botar pequenas ripas de madeira em cima do topo do seu MDF, se você estiver colando ele sozinho, para você encostar o primeiro ponto e vir controlando essa colagem, distribuindo bem a fita no topo do MDF para ele não sair fora, né? Para a fita não sair desse topo. E aí, à medida que você vai chegando nas ripas de madeira, você vai tirando elas e fazendo a sua colagem. É bem prático, é bem legal esse macete. Bom, agora vamos para a parte do refilamento, né? O que é o refilamento? Refilamento é você usar a borda de um material para cortar, para fazer o acabamento do mesmo material ou de outro, né? Por exemplo, você tem aí o MDF e com a borda do MDF, usando a borda do MDF, a gente vai cortar a fita de borda. Então, como é que vai funcionar isso? De novo, você tem duas formas de fazer. Aliás, você tem várias formas, mas eu gosto especialmente de duas formas. Uma delas, você vai fazer com estilete comum, você vai fazer esse refil com estilete. Você precisa de um pouquinho de habilidade e bastante treino para fazer dessa forma. E a outra forma é com refilador, né? O refilador já é próprio para isso. Então, ele é feito especialmente para refilar a fita de bordo. O acabamento fica bem legal. Eu indico, porque é uma peça que não é tão barata, né? Eu acabei de ver mais ou menos por R$80,00 aí na internet, mas vale a pena no final das contas pelo acabamento que ela te dá. Então, vejam aí como é que funciona o refilador. Ele tem lâminas que são posicionadas para que quando você apoie esse seu refilador no MDF, essa lâmina fique rente ao MDF e corte essa fita de borda como se fosse uma plana mesmo. Então, ela faz aí esse refil, e ela usa a face do MDF para cortar a fita de borda de forma rente e precisa. E se você acha que terminou, ainda não. Depois que você faz esse refil, a sua fita de borda fica com os cantos muito agudos, né? Muito acentuados. Se você bate ou raspa ali, é perigoso você se cortar ou se machucar. Então, você não quer entregar uma peça cortante para o seu cliente. Pega uma lixinha 120, 200, mais ou menos, uma lixa que não seja muito grossa, pode até ser 220, um pouquinho mais, e você vem passando ali de leve nas arestas do seu MDF, né? Então, todas as esquinas do MDF, você vai passar uma lixinha bem fina. Se atende para você não arredondar muito, você não quer esse efeito arredondado, você só quer tirar o corte, você só quer quebrar o canto do MDF, esse canto que a fita deixou aí. Então, é só para tirar o corte, passa bem de leve e a última coisa que a gente vai fazer é a limpeza. Geralmente, quando você aplica a fita de borda, mesmo que você seja muito caprichoso, ficam uns restinhos de cola entre a fita e o MDF. Eventualmente, vai ficar, não tem muito jeito. Então, você pega um poleraço de pano, um thinner, você molha o seu thinner e vem tirando essa fita de borda. Eu tenho uma dica aqui nesse momento. Se você conseguir e tiver muito sujo, antes do thinner, passa o seu dedo, o dedo seco no MDF seco. Pode ser que a cola vá desgrudando com mais facilidade. Quando você passa o thinner, a cola, ela fica tendendo a grudar e fazer bolinha. Às vezes ajuda, às vezes não. Então, se você consegue tirar com o dedo seco, é mais rápido. Então, mais duas formas aí de você limpar a sua peça. Passa o seu dedo, se não der certo, pega um paninho, molha no thinner e vem fazendo a sua limpeza que a sua peça vai ficar pronta, a sua fita tá colada e o seu cliente vai ficar satisfeito porque você fez um trabalho com excelência. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado bem explicado aqui e eu quero saber da sua opinião. Deixa aí no comentário, eu quero saber se ficou bem explicado esse vídeo, se você gosta desse assunto, que outros assuntos você quer ver aqui no canal. Beleza? Não se esquece de se inscrever, deixar aquele joinha no vídeo pra dar uma força e tocar no sininho também pra você saber sempre quando eu lanço um vídeo novo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Valeu! Tchau!